Quando o Presidente João Lourenço vai impedir a Rússia para parar com esta guerra é porque, intrinsecamente, o Presidente João Lourenço está do lado do Ocidente, da Ucrânia. Porque Vladimir Putin sabe muito bem que a África é um continente frágil do ponto de vista econômico. Se nos cortarem a Europa e a América, nós morremos de fome. O inesperado aconteceu. Se tu tens memória curta, te lembras muito bem de que no discurso de tomada de posse, o Presidente João Lourenço pediu à Rússia, pediu a Putin para parar com a invasão na Ucrânia. E Vladimir Putin respondeu. E por mais incrível que pareça, neste vídeo eu vou te explicar o que é que levou Vladimir Putin, o homem mais poderoso do mundo, o homem que acabou com a Covid, o homem que parou com a economia europeia, levou a responder João Lourenço. E o que é que ele disse para João Lourenço? Fica aqui até o final do vídeo para perceberes a seriedade desta questão. Claramente, antes que te esqueças, faz agora um like nesse vídeo, subscreva-me no canal, ativa aqui as notificações. Se estás a me ver no Facebook, atira esse vídeo aqui para a tua página do Facebook, para os teus grupos do WhatsApp e em todos os cantos que puderes, para que mais angolanos tenham noção do que é que estamos aqui a dizer. Para perceberes a mensagem do presidente Vladimir Putin ao presidente João Lourenço, presta bem atenção à minha reflexão. Neste momento da guerra na Ucrânia, na Europa, a Rússia precisa muito mais da África do que a África da Rússia. E tem mais, a Rússia precisa muito mais da África em guerra do que a África em paz. E tem mais, a Rússia precisa muito mais dos líderes africanos poderosos, como por exemplo, líder da Angola, da África do Sul, que já faz parte dos britos, por acaso já é Rússia. Da Nigéria, produtores de petróleo, de energia, está a perceber. Porque a guerra fria que estamos a viver, também é energética. Enquanto a guerra quente na Ucrânia, as pessoas a morrerem com fogo, as pessoas a morrerem com frio, com fome, com desemprego na Europa. A Rússia precisa dos líderes da Arábia Saudita, os maiores produtores de energia, mais do que estes líderes africanos da Arábia Saudita precisam da Rússia. Eu disse a pedaços que a Rússia precisa muito mais da África em guerra do que a África em paz. Porque, estando a África em guerra, a África precisará do armamento russo, precisará de comprar formação, ou seja, mandar quadros africanos para estudarem na Rússia. Quando Vladimir Putin ouve líderes como João Lourenço, que governa um país como Angola, que tem um peso no panorama africano político e militar, e não só, ele fica preocupado, porque é neste momento que ele precisa de mais aliados africanos, porque o Ocidente, a Europa, não sei o todo, já lhe está a virar as costas. Restorecemente o Brasil, a China e a África do Sul, que já claramente fazem parte dos buriques. Vladimir Putin precisa tanto de Angola, que acabou por responder à mensagem do presidente João Lourenço. O que é que ele disse? E como é que esta mensagem do presidente João Lourenço chegou até ele? Isso é fácil. Sabe que existem, além de entidades políticas russas a trabalhar em Angola, existem informantes diversos, privados e públicos. Isso até é fácil de compreender, não é? Ponto. Mas o que é que Vladimir Putin disse para João Lourenço? Para a África? Para a Europa? Para a América? Porque as respostas dele têm sido geralmente universais. Ele fala para um líder, mas as consequências das suas falas, dos seus atos, são, se estendem para todo o resto do mundo. E tem mais. Nós não podemos desvalorizar as coisas que um líder como Vladimir Putin, que disse e mostrou, vem dizendo. Muitos líderes europeus, americanos e africanos consideram Vladimir Putin como um psicopata. Até pode ser. E se for, tem de se levar muito mais a sério do que se ele fosse um ser humano normal. Porque ele disse, no ano passado, que iria invadir a Ucrânia. Ninguém levou-lhe a sério. Ele invadiu a Ucrânia. Ele, em vários discursos, fala de armas nucleares. Ninguém lhe leva a sério. Todo mundo diz que ele não vai utilizar. Agora, esta semana, ele comunicou para o mundo, a dizer que está a reforçar o exército russo, está a recrutar todos aqueles militares russos que estão na reserva, está a potencializar o poder humano do exército russo, está a recrutar todos aqueles que já trabalharam na Força Armada russas, para potencializarem-se e, assim, invadirem com mais força, seja lá quem for, começando pela Ucrânia e se estendendo para os países que vão apoiando a Ucrânia. Mas o que é que isso, Joaquim Canumba, tem a ver com o discurso do presidente João Lourenço? Tem tudo a ver. Porque esta informação chegou-lhe. E chegou-lhe porque a Angola tem relações diretas em vários setores com a Rússia. Nós sabemos que a África, a Angola, estavam muito bem posicionados nesta guerra, quando estavam em silêncio. Estavam em silêncio, inclusive, lá na ONU. Os africanos, os líderes africanos, não queriam intermeter-se nesta guerra para mesmo não colocarem em risco os seus interesses. E quando o presidente João Lourenço vai impedir a Rússia para parar com esta guerra, é porque, intrinsecamente, o presidente João Lourenço está do lado do Ocidente, da Ucrânia. E quando o Vladimir Putin percebe que João Lourenço está do lado da Ucrânia, como é que ele se sente? Vou te responder, por favor, mais uma vez. Faz um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Põe-se uma notificação, se faz favor. Quando ele percebe que líderes como o presidente João Lourenço, de grande peso a nível da África, a nível da África subsaariana, está do lado do Ocidente, ele se sente traído. Quanto mais Vladimir Putin vai se sentindo traído, mais vai se atiçar, mais vai se afiar a sua vontade de explodir com a Europa e de explodir com a América. Porque Vladimir Putin sabe muito bem que a África é um continente frágil do ponto de vista econômico. Se nos cortarem a Europa e a América, nós morremos de fome. Nós não temos fertilizantes. E a lista é enorme. Vladimir Putin pode acabar com a África, com a Angola, quebrando os parceiros europeus e americanos da poupa à África. Porque se a América e a Europa pararem de comprar petróleo para a Angola, para a Nigéria, como é que a Angola vai sustentar o seu poupo? O orçamento gerado do Estado. Como é que a Angola vai pagar salário da função pública? Vai pagar pelo Estado? Administração pública? Manutenção do Estado? Como é que a Angola vai realizar projetos econômicos e diversos e precisa? Como é que nós, angolanos, vamos manter vivos se grande parte da população angolana trabalha para o Estado? Funcionário público. Se o Estado angolano entra em bancarrota, atenção que a China é mais parceira da Rússia do que da África, está a perceber a ideia. Se caindo o Estado angolano para bancarrota, porque a Europa, claro, a Europa pode imprimir o que é o eurozinho e mandaia. Vamos trocar nossos bens com papel impresso. E quem entende pouco de economia sabe muito bem qual é o resultado. Mas voltando ao discurso anterior, vai dizer que quanto mais líderes africanos forem se aproximando das posições, das relações da guerra à Europa e à América, mais Putin sente-se isolado, Putin sentindo-se isolado, mais motivos ele tem de apertar aquela bomba nuclear que ele tem de baixo alcance para acabar com a Europa, para acabar com a América. O que impede Putin de usar armas mais pesadas é o facto de ele saber que tem parceiros no Brasil, na África, na China. Quando esses parceiros foram cada vez mais lhe mostrados e lhe dando as costas. Estamos a afiar a arma de Putin. O que os líderes africanos têm que fazer nesse momento é manter-se em silêncio e ir alimentando as nossas próprias economias. De forma que se algum dia a América e a Europa estão na parede de nos comprar petróleos e outros recursos naturais, nós já estamos autossustentáveis. Enquanto eles lutam nessa guerra, nós temos que aproveitar a nos potencializar. Assim como também enquanto eles nos escravizavam, já nos 1400, 1500, 1600, a Europa e a América estavam a desenvolver-se. Ou seja, desenvolva-se enquanto o outro está em guerra. A terra, a América, a França, desenvolveu-se. Portugal também cresceu. Enquanto a África estava a ser explorada, estava a ser escravizada. Por que é que nós, África, não aproveitamos esse momento em que a Europa está em crise para nos organizarmos, ao invés de estarmos a dar opiniões sobre as questões dos grandes? Continuando, o discurso de Vladimir Putin, nesta semana, foi direcionado para a África, para a América e para a Europa por estas três razões. Primeiro, porque a Rússia tem sofrido baixas nesta guerra e claramente precisa do apoio, tanto de mercenários, como apoio político. Precisa de apoio dos seus parceiros. A África manda para lá mercenários. A África ir comprando os bens russos, como fertilizantes e armamento. A Rússia precisa deste apoio, deste apoio, por estar a sentir baixas humanas nesta guerra também, apesar do seu poderio militar. As sanções que a Europa e a América aplicaram à Rússia, muitas delas têm feito de longo prazo. Algumas começaram a sentir-se agora na economia russa. Desta feita, a Rússia precisa do sapote financeiro da África, da China. Precisa que a África esteja em guerra para que possa comprar cada vez mais armamento russo. Porque as fontes de financiamento da economia russa estão a secar. Atenção que a Rússia está a combater as sanções com o fechar das torneiras. E quando a Rússia fecha as torneiras do gás, o que acontece? Entra pouco dinheiro nos cofres do Estado e o povo do Estado russo precisa buscar dinheiro em outras fontes. Vender armamento, vender fertilizantes, vender quadros, formar quadros africanos, é uma das fontes. E quando a África vai dando as costas, a Rússia se sente cada vez mais afogada. Três e mais importantes. Você está a viver um período de imensas traições dentro do próprio colégio político. Sabemos que muitas das grandes figuras emblemáticas da economia e política russa, e com destaque aos oligarcas, durante os últimos meses vão morrendo um de cada vez. Vão morrendo por questões inexplicáveis. As questões são uma das questões que são levantadas. Quando você é um líder poderoso no teu país, nós sabemos que o que Pablo Escobar não perdoa é a traição. E consequentemente, o que Vladimir Putin não perdoa é a traição. O que qualquer líder de ferro não perdoa é a traição. Mesmo que quem lhe traia seja o seu irmão, a sua mulher, os seus filhos, ele é capaz de... Exatamente. Porque, para se tornar um líder com o peso de Vladimir Putin, tu não podes ter sentimento. Os ditadores não tinham sentimentos. Tens dúvida? Põe a Netflix. Procure por séries sobre como tornar-se um ditador. Repito. Enquanto esta guerra estiver a acontecer, Rússia e Ucrânia, o melhor que os líderes africanos podem fazer é manter-se em silêncio. E ir arrumando a casa. Porque a nossa casa não está organizada. E nós sabemos. Ponto. Para terminar, vale dizer que Putin precisa de aliados africanos com o presidente da Angola, da Nigéria e da Arábia Saudita, Ásia. E quando estes líderes vão dando as costas, o dedo dele aproxima-se cada vez mais daquele botão vermelho que ninguém no mundo quer que ele toque. Mas, se nós lhe provocarmos, isso aqui vai ficar feio. Fique um like nesse vídeo, se inscreva no canal e pegue o contato com a tua audiência no próximo vídeo. E por favor, partilhe esse vídeo aqui com todos os grupos do WhatsApp, do Facebook. Estamos juntos.